Olá minhas amigas, e aí tudo bem com vocês? Espero de todo coração que sim Amigas, olha aqui, estou passando para mostrar mais uma variação Esse é o tapete Letícia, 70 por 50, tamanho maravilhoso Olha que graça, feita no vermelho A única coisa que eu fiz diferente, coloquei o ponto puff e um bico muito simplesinho Eu nem me lembro se é esse bico que eu ensino Mas é um lequinho de dois pontos altos, três correntinhas formando um picô E o ponto puff Olha que graça Muito gostoso de fazer, a gente faz assistindo TV Viu? Tapete Letícia Vão lá para vocês conferirem E aí E aí